Boa noite pessoal, aqui quem fala é Ricardo Gonzatti do Vibralberg Brasil e sejam bem-vindos ao 23º episódio da segunda temporada, hoje é dia 15 de outubro de 2018, então hoje como o Vibralberg Brasil está de aniversário, estamos com vários convidados, então em breve eu vou passar a palavra e aí cada um se apresenta e vamos seguindo conversando. Bom, deixa eu passar aqui, inicialmente achei que eu estaria sozinho porque estamos com um time levemente desfalcado hoje, o Valdeciro está acompanhando aí diretamente de Praga, acredito que agora deve ser umas... Os estudos do Vibralberg, exatamente, os estudos do Vibralberg aqui de Praga, exatamente, deve ser umas duas, umas duas da madruga aí, o bicho está aqui... Exatamente, duas horas, dois minutos, 38 minutos. É muita vontade de participar do show especial aí, Valdão, muito bom. E temos o Wesley, deu um problema no trabalho lá, ele teve que sair correndo e o Tárcio está voltando de Chicago, se não me engano. Então o pessoal internacional aí, mandando ver. Então pessoal, lembrando que nós estamos no Facebook, né? Basta digitar barra Vibralberg Brasil, estamos também no YouTube, né? Então esse vídeo depois que, quando a gente finalizar aqui, vai para a edição e por fim vai ser publicado lá no YouTube, então se por qualquer motivo você perdeu ao vivo, consegue ver lá de forma ilimitada e gratuita. Muito bom, hein? E por fim, mas não menos importante, temos o Twitter, né? Então todas as novidades, próximos shows, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, alguma dica, é só ir no arroba Vibralberg Brasil e estamos lá sempre. Lembrando também que com a página do Facebook, esse vídeo e os próximos de todas as segundas estão sendo transmitidos ao vivo. Então basta acessar a página lá do Vibralberg Brasil, né? Facebook.com barra Vibralberg Brasil, você já consegue ver este vídeo ao vivo. Não esqueça de dar a sua curtida na página lá também. Então, alguns recadinhos da semana aí. Terceiro encontro do Vemug em Rio Grande do Sul, dia 31 do 10, a partir das 19 horas. Se não me engano, a data que havia sido passada inicialmente era no dia 30, então a data mudou. É 31 do 10, a partir das 19. E aí temos dois eventos do DevOps Days, né? Um sendo em Fortaleza, no dia 20, e outro em Salvador, no dia 27 de outubro. E também aí coloquei na parte superior da tela, Vemug Paraná. Basta seguir aí o arroba Vemug PR. Estamos começando, provavelmente estaremos online de forma oficial, acredito eu, até o final dessa semana. Então, no próximo show, próxima segunda, a gente já terá mais informações e aí vamos compartilhando aí. Ricardo, eu te pergunto, o que é o Vemug? O Vemug, muito bom, Valdecir. O Vemug é o grupo de usuários de Viemor. Então, nós temos hoje aí Vemug Paraná, Vemug Porto Alegre, digo, Vemug São Paulo, Vemug Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, não, Minas Gerais. Então, são pessoas que são usuários de ambientes Viemor ou não, pessoas que gostam de tecnologia, que se juntam para falar sobre tecnologia. Existem várias palestras, existe muita troca de conhecimento, você consegue se aproximar mais das pessoas. Então, é basicamente um evento de tecnologia, né? Você consegue conhecer muita gente boa, muita gente de tecnologia e fazendo as suas conexões, né? Então, cada estado aí, não são todos, mas alguns já têm o seu, outros estão criando, outros estão pensando em criar. Então, em breve aí nós teremos mais um capítulo aí do Vemug Paraná. Muito bem. E nós temos, então, só para completar, hoje no Brasil, a gente tem o capítulo do Vemug em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e agora no Paraná. Então, já são seis capítulos do Vemug. Ano que vem vai ser o ano do Vemug no Brasil. Escreve o que eu estou dizendo, hein? Muito bem. E aí, se alguém que estiver nos ouvindo aqui ao vivo, ou depois no YouTube, e está em algum estado que não tem Vemug, e está afim de criar algo, pode entrar em contato com você? Tem algum outro contato? Como que é? Isso. Pode entrar em contato comigo, que eu ajudo a fazer o link lá com o pessoal do Vemug nos Estados Unidos, para a gente criar. Claro que tem vários pré-requisitos, tem várias coisas que precisam acontecer para criar-se um capítulo novo, mas eu acho que ainda tem espaço para crescer aqui no Brasil. E se você for de alguma dessas cidades, procure informação de como participar do Vemug. O Vemug é um lugar bem bacana, é bem rico. A gente está... No final, você só tem a crescer participando dessas comunidades aí. Exatamente. Então, pessoal, hoje também, por acaso, é o dia do professor, né? Então, nós do Vibralbag Brasil não poderíamos deixar essa data passar em branco, né? Então, muitas das pessoas que estão online aqui e outros que já apresentaram, são ou já foram professores. Então, nós precisamos sempre lembrar para valorizar, incentivar e apoiar os professores, né? Todos eles de todos os tipos. Então, professores do mundo inteiro, muito obrigado. É isso aí que vai mover o mundo. Presunto? É, sempre assim, né? Você só dá aula ou você trabalha também? Tem de tudo que é tipo. Próxima semana, teremos aí o Henrique Schmidt, um amigo meu aí, falando sobre gestão do tempo. Então, acho que esse assunto é extremamente interessante e importante, né? Muitas vezes nós focamos na gestão da infraestrutura, gestão do projeto, gestão de praticamente tudo, né? E o tempo, né? Como você otimizar o seu tempo, acaba ficando para trás, acaba ficando para depois, sei lá. Então, vai ter algumas dicas, né? Uma conversa interessante sobre a gestão do tempo. Isso na próxima segunda, dia 22. Oi? Gostei desse tema. Eu vou botar até o vídeo cassete para gravar, ó. Muito bem. Então, mais uma vez, tanto esse vídeo de agora, quanto o da segunda que vem, e todos os vídeos de todas as segundas-feiras, a partir das 9 horas da noite, estamos online em facebook.com.br Vibralbag Brasil. Isso aí. Se você estiver ao vivo no Facebook, agora manda um alô aí para a gente, pisca. E também quem estiver no chat, manda aí a cidade de onde é, manda aí para a gente, para a gente mandar um alô. Estou vendo aqui, ó. Fabiana Martinez, Fernando Pimenta, Luiz Otávio, Matheus Frizo, Robson Silva, Wilson Moreno, uma galera aí. Pisca aí, gente. manda uma mensagem aí para a gente. Aí, ó, Robson falou que é de Vitória. Aí tem o Luiz Otávio de Ribeirão Preto. Legal, pessoal. Qualquer coisa aí, já escreve que a gente está. Ó, feliz dia dos professores para nós. Wilson. Muito bem, Wilson. Wilson é professor aí. Show de bola. Show de bola. Então, aqui eu peguei um... a tela do primeiro show que a gente fez, que é exatamente amanhã, né? Amanhã, dia 16, foi o dia do episódio piloto aí, o... primeiro vídeo que a gente fez ao vivo. A tela do primeiro show que a gente fez, que é exatamente amanhã, né? Espera aí que eu estou me ouvindo aqui no Facebook. Era eu, era eu. Foi mal, foi. Achei que era o meu aqui. Então, coloquei essa URL aí. Eu vou aqui, então. Essa tela eu tirei daquele slide que a gente apresentou lá no ano passado, praticamente um ano, falando o que é o Vibral Bag. Por mais que a gente tenha falado aí esse ano inteiro, a gente enche o saco de todo mundo para apresentar, para divulgar, para curtir, para comentar. A gente está ao vivo aqui no Zoom, estamos ao vivo no Facebook. E, assim, a gente tenta se aproximar de todo mundo e espalhar isso de fato, né? E ainda tem muitas pessoas que perguntam o que é o Vibral Bag, o que que faz, aonde, como nasceu e tudo. Então, de uma forma bem resumida, o que é o Vibral Bag Brasil, o Vibral Bag é uma comunidade de pessoas que acreditam em ajudar outras pessoas, né? Então, não tem nada mais simples e mais, de uma forma mais simples de você explicar o que é o Vibral Bag Brasil, né? É o show que a gente vem fazendo aí toda segunda-feira com pessoas do Brasil inteiro, inclusive, não só do Brasil, já tivemos conversa com pessoas de Portugal e tudo mais. então, a gente tenta aí de todas as formas transmitir conhecimento, transmitir coisa nova e fazer essa passagem, né? Que isso, de fato, vai acabar ajudando não só para quem recebe todas essas informações, para quem recebe conhecimento, para quem aprende coisa nova, mas também para nós, né? Eu, Valdecir, Wesley, Tárcio, a gente fica como host aqui, pode ser um assunto que eu não faço ideia do que está rolando, mas você aprende alguma coisa. Então, é importante para nós também fazer parte disso tudo. E aí, você pergunta como que eu posso ajudar, né? Como, assim, ah, achei legal Vibral Bag e tudo mais, fazer o show, fazer isso, fazer aquilo. Como é que você pode ajudar aí que está, talvez, essas sete pessoas que estão nos ouvindo aí, talvez algum desses panelistas que a gente convidou para fazer parte do show de hoje. Como é que você pode ajudar? Fala aí, Valdão. Faltou você fazer a pergunta. O que é o Call for Papers? O que é o Call for Papers? Fala aí, Valdão. É isso aí, pessoal. O Call for Papers, a gente fala toda semana aqui. Se você já ouve, você já deve falar de saco, cheio de falar. Mas sempre tem alguém entrando agora, conhecendo o podcast, o Vibral Bag hoje. Então, a ideia do Call for Papers é você submeter um assunto que você quer vir falar aqui no Vibral Bag. Então, a nossa porta, a nossa casa está aberta. A gente depende das pessoas virem falar e o show continuar. senão vai ficar aquela coisa chata que é só eu, o Ricardo, o Wesley e o Tarso apresentando para tapar buraco. E não é o que a gente quer. A gente quer realmente que todos vocês, todo mundo venha participar e falar alguma coisa. E aí, é uma coisa que eu costumo dizer sempre. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Mesmo que você ache que seu assunto é muito é muito noob, é muito bobo. Não existe assunto noob, não existe assunto bobo. Sempre tem alguém que está começando hoje, que está começando agora e que precisa aprender, precisa entender como aquilo funciona e mais do que precisar, né? A pessoa quer aprender, quer entender. Então, não adianta a gente querer fazer aqui só ficar falando de VMware, VMware, VMware. Acho que o nosso nome, o meu nome, o nome do Ricardo, e dos outros membros do Vibram Bag, que estão muito ligados, o nosso nome está muito ligado a VMware e as pessoas acham que o Vibram Bag é um podcast para falar de VMware, mas não é. A gente quer falar de todos os assuntos. A gente já teve falando de emprego em Portugal, como que é a forma de trabalhar em Portugal. A gente já teve assuntos sobre, já vieram pessoas falar sobre coaching. Agora a gente vai ter gestão do tempo. A gente já teve gente falando de Windows, falando de Open Source, falando de tudo aqui. E a gente quer tirar esse grude que o Vibram Bag e a gente tem com esse mundo VMware. A gente não quer falar só disso, a gente quer falar de tudo aqui no Vibram Bag. Então, se você quiser participar, ter a honra de participar do nosso programa, ter seu nominho lá divulgado, contribuir para a comunidade. Vem aqui falar alguma coisa com a gente, vem contar a tua história, como que você comentou na área, como que você implantou tal ferramenta no teu trabalho, como que é teu dia a dia. Vem contar aqui para a gente o que a gente quer saber. Isso aí. Você quer compartilhar a sua tela aí? Valdão? Toca aí, você tinha, acho que você está com mais slide aí, não está? Não. Não? Então, tá bom, deixa eu, me coloca lá como... Acho que é só você assumir aí. É, não sei se eu tenho... Share. Veja aí se você consegue. Não tenho, eu não... Ah, Share. Eu quero dar um Share. Eu só tenho uma tela hoje aqui. Depois o mago da edição tem que tirar isso aí. Na edição a gente faz milagre. Exatamente. Opa. Volta. Bom, enquanto que o Valdecir apanha um pouco aqui, apanha um pouco aí, eu quero lembrar a todos que nós teremos sorteio de três licenças do VMware Workstation, hein? Acabei esquecendo de mencionar. De falar. Essas sete pessoas aí que estão ao vivo. E tem mais o pessoal do Facebook lá. Pois é. Facebook, é, tem mais seis pessoas lá pelo menos. E essas pessoas vão concorrer também. Muito bom. Então, pessoal, eu vou passar rapidinho aqui. Isso foi uma apresentação que a gente fez lá na Viemord. A gente falou sobre o que é o Vibrão Bag, o que a gente, como que tudo começou e como que a gente chegou onde a gente estava. Acho que isso vai ser uma continuação do primeiro, do nosso primeiro episódio piloto. A gente contou o que era o Vibrão Bag e agora a gente vai falar onde a gente está e como a gente chegou até aqui. Vai ser rapidinho porque a gente precisa colocar esse pessoal todo aí para falar. Então, só para relembrar, o Vibrão Bag hoje aqui no Brasil é formado por quatro pessoas. É o Ricardo, o Tárcio, o Valdecer que nos fala e o Wesley. Então, essas são, para quem nunca viu a nossa carinha, a do Ricardo ele é aquele cara que está lá atrás, não é o cara que está olhando para o lado. O cara de chapéu lá. De chapéu, é. Então, do slide está em inglês porque é o que a gente usou e a gente não conseguiu ter o tempo de traduzir. Então, a gente está aqui do Brasil e como que a gente chegou até aqui, né? E o mais importante, como que a gente está aqui falando para vocês. Vou falar um pouquinho da história do Vibrão Bag. O Vibrão Bag é uma comunidade de pessoas que acreditam em ajudar outras pessoas. Esse é o mote do Vibrão Bag. Essa é a ideia central, eu acho que é o Cornstone, a pedra fundamental do Vibrão Bag. O Vibrão Bag começou há coisa de seis, sete anos atrás com alguns caras que começou com o nome de Professional VMware, os caras foram se juntados para fazer um podcast e começaram a falar sobre certificação de VCP. Caras que já tinham feito, eles queriam ajudar outras pessoas a se certificar também. O tempo foi passando, foi crescendo e aí essa comunidade hoje existe nos Estados Unidos, tem episódio gravado quase toda semana e tem um braço na Europa que também é inglês, tem um braço de Latam e a gente há um ano atrás a gente estava na Vemord e comecemos melhor as pessoas e falamos por que a gente não faz um Vibram Bag em português e foi assim que a gente chegou. E assim, tudo realmente começa com uma faísca. A gente estava num evento ano passado e a gente começou a ver aquele monte de gente se apresentar, falar, um negócio bem legal, bem dinâmico e cada um olhou para o outro e falou a gente deveria começar isso lá e foi assim que tudo começou. Essa é a foto da gente em 2017 na Vemord e aí essa é a foto inaugural de como começou. Assim, a gente tenta de mostrar ou que nem só mostra de mostrar mas eu acho que a gente consegue mostrar a paixão que a gente tem por fazer isso, por fazer o Vibram Bag. Toda segunda-feira a gente está ali se dedicando é a hora da janta que a gente não janta no horário certo às vezes quando um não pode o outro pobre acaba cobrindo mas a gente está sempre ali faz de tudo eu pelo menos eu tento fazer de tudo de segunda-feira para mim é sagrado gravar o Vibram Bag e acho que para o Ricardo e para todo mundo a gente reserva esse espaço esse horário na nossa agenda para se dedicar e para fazer isso realmente com paixão e a gente quer que as pessoas vejam valor nisso que a gente está fazendo porque a gente não faz isso só para a gente claro que a gente tem ganhos não só pessoais mas profissionais por fazer isso mas o intuito principal de fazer o Vibram Bag de se dedicar é para que as pessoas tenham acesso à informação à informação em português a gente aqui é um país muito grande a gente tem muita gente boa mas muita gente boa que não não fala não não põe para fora o que sabe é o que a gente quer fazer essas são as barreiras que a gente via a barreira da linguagem a barreira da cultura as comunidades no Brasil não são uma coisa tão forte assim e isso foi o que acabou sendo um drive para a gente de trazer o Vibram Bag para o Brasil a gente podia pensar para que eu vou trazer para o Brasil se já tem lá nos Estados Unidos com material animal mas tem essa barreira essas barreiras a língua a cultura e foi isso um dos motivadores para a gente começar o Vibram Bag aqui no Brasil a gente começou fazendo dois programas por mês a cada 15 dias e ninguém assistia foi bem assim depois a gente achou que dava para começar a fazer toda semana e também ninguém assistia e aí um dia do nada as pessoas tanto a gente ficar falando começou a divulgar falar falar as pessoas começaram a assistir o Vibram Bag e a gente estava fazendo o programa falando o programa para ninguém e acabou que começou a aparecer duas três cinco dez quinze vinte e assim foi quando eu falo que a gente acertou o jackpot a gente acertou no bicho o número o jeito certo de começar a fazer e aí a coisa foi engrenando a gente começou a crescer 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 as pessoas começaram a nos procurar para falar por incrível que pareça por mais que a gente toda semana a gente fique nessa de ó venha falar aqui faça qual for papers mas as pessoas começaram a nos procurar Wilson minha voz está picotando é porque eu estou no wi-fi aqui eu estou sem microfone eu estou sem nada se tiver ruim vocês avisam aí tá ver se vai melhorar um pouco e aí a gente realmente decolou é eu acho que uns daqui uns seis meses para trás foi quando a gente realmente que eu falo que pegou no breu né Ricardo é que a gente deve ter falhado nos últimos seis meses um ou dois episódios que se falhou foi porque a pessoa que ia apresentar teve algum problema e não conseguiu apresentar mas a gente estava lá então a gente acha que estamos tendo sucesso dá para melhorar sempre dá mas acho que a gente está fazendo muito bem do jeito que a gente está fazendo é eu tenho muita muita convicção de que mais um ano assim esse podcast esse trabalho que a gente está fazendo vai ser bem reconhecido as pessoas vão ver valor nele alguns números a gente gravou até esse é o 38º programa que a gente está gravando a gente já gravou 37 episódios a gente tem gente que assiste eu sempre olho lá nas estatísticas do do youtube é gente do Brasil Portugal Moçambique Índia Hong Kong são todos lugares que falam português e esses lugares talvez com exceção de Portugal ou não também são carentes em ter um material de boa qualidade um material bacana igual a gente tenta produzir aqui e chamar as pessoas para falar na sua língua porque em inglês tem um monte de coisa mas em português tem pouca coisa a gente deve estar chegando nos 650 inscritos no canal do youtube eu queria muito conseguir chegar em mil inscritos até o fim do ano então quem estiver ouvindo aí não se inscreveu vai lá se inscreve a gente já tem mais de 800 horas de 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 watch time lá de visualização é muito pouco se você for olhar é o canal que a gente tem o que a gente tem mas a gente não está fazendo isso atrás de view é legal ter view é legal ter ter isso mas não é o nosso é o nosso intuito a gente quer ter no boca a boca esse número tende a crescer a gente já passou de 5 mil views em todos os vídeos é o que mais tem que falar a gente tem ainda um longo caminho para percorrer o que eu estava falando é e assim eu que isso aqui era um um recado que a gente falou para para passou para as pessoas lá se você quiser para começar uma comunidade é começa pequeno é demonstre paixão pelo que você faz se você só estiver fazendo isso para tentar ficar famosinho porque hoje ninguém fica mais famosinho no youtube é ou para aparecer para oh legal eu estou aqui na comunidade então nem começa faz o negócio realmente com paixão não se preocupe com os números os números vão vir com o tempo eu sou um freak por número eu fico olhando direto eu anoto eu tenho coisa mas é porque eu gosto de ver como que está crescendo para a gente às vezes a gente faz uma uma ação e aí eu vejo que daquela ação deu certo mas não se preocupar por número se não tivesse ninguém aqui eu ia estar falando com o mesmo entusiasmo que eu estou falando agora as pessoas vão vir com o tempo e não desista a gente já pensou e desistiu um monte de vez a gente já rachou o pau uma porrada de vez mas eu acho que a vontade e a paixão de fazer isso o tesão de fazer isso fala mais alto o que mais que tem aqui e assim a gente de novo a gente agradece a todo as pessoas por trás do Vibram Bag no mundo deve ter hoje umas 35 40 pessoas que fazem rodar isso no mundo inteiro quem está de fora não vê mas é bastante gente cuidando de várias coisas a gente convidou o pessoal de lá para vir falar hoje mas eles não puderam e aí assim essas são as pessoas que nos ajudaram para caramba lá no começo aqui na esquerda com o celular na mão é o Ariel Santos quem está na comunidade deve saber quem é esse cara o próximo aqui é o Kyle Murley a gente chama que ele é o Papa do Vibram Bag que ele começou o Vibram Bag Latam depois aqui a gente tem o Larry em cima a gente tem o Ariel de novo e o Vences o Vences é um texano que que fala português o gaúcho texano e aqui embaixo o careca da esquerda é o Alastair é meio que o dono do Vibram Bag e o cara do lado aqui é o Kyle que foi o cara que começou o Vibram Bag é onde tudo começou foi o cara e é isso pessoal essa é a nossa nossa apresentação agora vamos abrir e dar um boa noite para o pessoal que está aí quem está aqui com a gente o Jorrão Diego Oliveira Elisabeth Souza o Roque Santeiro Giovanni Martinelli e o João Pedro Carlotto Veguri desses quem não quem não se apresentou ainda hein o Jorrão o Diego e o João Pedro né Bete Bete já foi já foi Roque já foi Giovanni já foi é isso mesmo já está na já está na fila aqui então é isso é isso aí boa noite pessoal se apresenta aí um de cada vez olha lá Jorrão fala quem você é da onde você é fala aí rapidão meu áudio está aberto aí tá anda bala rapaz eu não sabia que estava aberto não sabe por que que eu nunca apresentei porque não existe esse tal de Jorrão esse cara é apenas um 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 ser fictício da cabeça do Valdeci né mas vamos lá meu nome original é John tá e pois é né bom assim como vocês aí é gosto muito da área de tecnologia já trabalho aproximadamente em 15 anos na área sempre trabalhei em empresas integradoras ou seja parceiros HP e parceiros Dell tá nunca trabalhei gerenciando empresa porque nunca foi meu perfil sempre gostei muito de trabalhar com implementações de projetos né não vou alongar muito não porque minha história aí é meia até grande mas assim teve um período da minha vida aí que eu tive muita dificuldade de aprender viemo porque é aonde eu trabalhava as pessoas não compartilhavam conhecimento então tive que correr atrás né com minhas próprias mãos né vi que eu tive algumas dificuldades pra isso principalmente em achar conteúdos assim de início meio e fim na nossa língua nativa né então assim muita coisa eu tive que procurar na gringa né e aí tive a ideia aí de lançar aí um treinamento rendizom aí de montar um laboratório aí pra galera que é mais noob aí pra galera que não conhece viemo né aí lancei esse treinamento graças a Deus assim teve um grande sucesso aí a galera curtiu pra caramba esse treinamento de viemo que eu lancei é um treinamento 100% gratuito que tá na Udemy e no Youtube né e aí após o lançamento eu voltei pro mercado de trabalho eu fiquei 5 meses fora do mercado de trabalho justamente pra fazer esse trabalho aí né e agora eu tô no mercado de trabalho novamente e me especializei recentemente agora em infraestrutura hiperconvergente né me especializei em visão né que agora é o boom do mercado tá na crista da onda aí né gostaria muito de apresentar esse esse tema aí pra vocês aí às vezes me falta tempo né porque eu tô aqui conversando com vocês mas eu tô conectado aqui no cliente via TeamView né acompanhando aí uma migração que a gente tá fazendo então assim às vezes eu sumo da comunidade não por querer não por querer não contribuir mas sim porque vida de quem trabalha com implementação é complicado do Flip Rock que trabalha aqui também em BH né na IT1 sabe muito bem disso né tem uma vida muito corrida de 15 em 15 dias a gente tá viajando aí né fazendo implementações de projeto e tal mas assim resumidamente é isso aí que eu queria falar pra vocês muito bom segue o barco aí Diego Oliveira se apresente aí pra nós faz favor boa noite galera é meu nome é Diego eu eu moro em Aracaju é no Nordeste aí pertinho de na verdade eu sou de Salvador né baiano mas atualmente tô morando em Aracaju aí Valdão baiano de verdade aí hein é eu sou baiano de verdade mesmo trabalho com TI há mais uns uns 10 anos é desde que eu comecei a trabalhar com TI eu já trabalhei com o VM eu já comecei a trabalhar com o VM desde o 3.5 é igual a John aí eu também sempre trabalhei em empresas de implementação né com projeto sempre parceiro atualmente eu vim pra uma empresa que a gente por minha vinda a gente começou a tornar parceiro o VM então aí a gente tá focando mais em projetos com o VM esse ano eu tive a oportunidade de me tornar Vexperte atualmente eu assim eu ajudo muito a comunidade na parte do fórum lá né no naqueles fóruns você abre lá se vocês abrirem lá o fórum do Brasil geralmente eu tô lá entre os primeiros lá sempre ajudando a galera eu gosto muito aqui vida parceira do Vim também tá é isso mesmo vira parceiro o Vim que você vai ter sucesso todo projeto que viemos você leva o Vim pelo menos os meus projetos todos os projetos a gente é parceiro Vim a gente é parceiro Vim mas não vendeu nada ainda a gente recentemente fez com o Zerto eu tava até comentando na outra semana passada na semana passada que a gente falou mas o Vim a gente não teve assim a gente é parceiro não teve nenhum projeto ainda de Vim então basicamente é isso show de bola inclusive todos que estão aqui com o microfone aberto são Vexpert né então uma parada legal aí seguindo aqui Beth faz favor boa noite pra todo mundo aí eu estou em Belo Horizonte eu trabalho eu sou cliente né trabalho no Senac em Belo Horizonte sou analista de TI trabalho diretamente com projeto de infraestrutura e já tô no Senac já há bastante tempo e esse ano surgiu a oportunidade de eu participar do Demur né juntamente aí eu sou líder juntamente com o Roque que nos ouve que tá presente aí e mais duas pessoas com apoio de um de um de um caucho da da Veníba né também sou Vexpert como o Ricardo falou aí né e tô em alguns projetos pra alavancar a comunidade amanhã eu estarei num evento da FEMIT a gente tá abrindo um grupo aqui em Belo Horizonte eu vou palestrar lá também é um grupo restrito pra mulheres de TI né a princípio e tive a oportunidade agora no final de semana de participar de uma de um meetup muito interessante sobre Big Data e Ciências de Dados inclusive o Fernando que tá aí veio a meu convite obrigada Fernando por estar aí por estar aqui com a gente opa legal e também a gente já conversou um pouquinho sobre o Vmug conversou um pouquinho sobre o Vexpert agora a gente vai começar conversar um pouquinho sobre o Vbrown Brasil também né pra gente buscar iniciativas aqui né e é isso eu tô à disposição também aí a minha turma toda que tá aqui e conto com vocês aí pra gente poder triplicar somar mais aí conhecimento pra gente ir junto obrigada show de bola ô Bete você vai participar do evento do FEMIATI? vou eu tenho eu vou palestrar fala o que que é o FEMIATI aí pra o pessoal aí então o FEMIATI ele é um grupo é voltado é um grupo de TI voltado para mulheres né e lá a gente não tem só o tema TI a gente tem a gente fala o grupo fala também sobre saúde né fala sobre carreira orientação profissional é e tem a todo o aquele trabalho né e o esforço de é direcionar esforços pra aquelas mulheres que tem ainda uma certa é é dúvida sobre o que fazer dentro da área de TI né aí tem old talks tem tem muitas talentos de vários temas né amanhã a gente vai falar muito sobre vai falar agora a gente está no é mês de outubro é outubro rosa né a gente vai falar também sobre prevenção do câncer né que é muito importante e são temas muito variados né a gente está começando agora São Paulo já é muito forte nisso nesse nesse grupo o Beiraba também já tem um tempo também é bem forte lá e a gente está querendo também é é alavancar aí é bons encontros né e ajudar a comunidade feminina também é isso aí quem não conhece ó é é é só dar um google aí por FEMIIT FEMI com dois M's IT só procurar no google as meninas estão em todas as redes sociais eu conheço essas meninas desde que elas começaram com esse com esse trabalho é um trabalho bem legal eu sempre procuro ajudar elas eu tenho que trazer elas no Vibram Bag várias vezes mas elas sempre ocupadas mas e não é só só pra mulher assim a galera a macharada aí tem que ajudar também a divulgar a incentivar exatamente o preconceito que tem com as mulheres que trabalham com TI e os próprios homens a gente por desconhecimento é muito desconhecimento a gente não sabe como como lidar com as mulheres que estão trabalhando com a gente a gente acaba é fazendo gracinha fazendo coisa que não é legal e assim em 2018 essa época já passou a gente tem que se ligar e fazer as coisas legais então se você não sabe procura as meninas é pede ajuda vê como pode ajudar porque o trabalho delas é muito muito legal show de bola parabéns aí Beth valeu Roque Santeiro se apresente aí faz favor fala então pessoal boa noite aí a todos é um prazer estar aqui prestigiando um ano aí de Vibram Bag minha história com TI começa desde os 16 anos 17 quando eu trabalhei na IBM foi meu primeiro emprego estagiário fiquei lá 10 anos fui instrutor de treinamento técnico trabalhei bastante com storage depois eu tive alguns problemas pessoais eu entrei na IBM em Belo Horizonte em Minas Gerais sou de Minas aqui junto com a Beth com o John e fui pra São Paulo fiquei alguns anos lá depois tive alguns problemas de família voltei saí do mercado de TI e aí quando eu fui voltar já voltei nesse mundo do VMware tive também como o John algumas dificuldades para conseguir agariar os conhecimentos necessários mas descobri esse mundo de comunidade então o que eu posso dizer que foi sensacional o Valdecir tem grande parte de culpa de hoje eu pertencer ao grupo de Vexperts de ser um líder do Vmug de sempre que tenho disponibilidade faço questão de contribuir aqui no Vibram Bag já participei de algumas lives com eles mas acho que esse caminho de comunidade é sensacional esse ano no Vm hoje foi life changer assim na minha vida o Valdecir me apresentou várias pessoas aí da comunidade que estão aí há anos o Ariel o Vences foi muita aventura esse ano né Valdecir foi mas esse negócio de comunidade de servir a comunidade tem feito grande diferença na minha vida hoje a gente já está aí eu e a Bete somos líderes aqui do Vmug de Minas o Vmug era um capítulo que já existia mas ele estava estava desativado por falta de liderança então eu não conheci o Valdecir mas eu era registrado no Vmug era um membro e recebi um convite que foi feito para novos líderes então o meu caminho foi um pouco diferente o pessoal lá da liderança disparou o e-mail para todo mundo e sem conhecer a Bete sem conhecer o Gustavo Cardoso que hoje é um outro líder aqui com a gente a gente se aplicou a gente teve algumas diferenças porque nós somos de parceiros então como o Valdecir falou tem várias regras específicas para isso eu corri atrás disso para entender como funcionava e logo depois vi que tinha o Vmug SP e aí o Valdecir ajudou a gente com todas as dicas com os caminhos com os atalhos com as pessoas certas para conversar e o Bessa que é o pré-vendas aqui da região o Ciclina de Engenharia ele é o nosso contato na Viemer faz parte com a gente a gente postou umas fotos está sendo bem legal aqui o John falou no último a empresa dele patrocinou então assim a audiência tem sido constante a gente conseguiu uma média de 60 pessoas praticamente nos dois encontros que a gente fez o primeiro foi de inauguração e o outro que a gente fez agora então assim quem estiver pensando em investir no Vmug a minha recomendação que vão colher frutos na região vai fortalecer a galera de Viemer acho que isso é muito importante não só Viemer mas uma coisa leva a outra a questão do Vmug tem um peso muito forte do nome Viemer mas como a gente já falou pode se falar de qualquer assunto mas a gente acaba fortalecendo a comunidade fazendo laços conhecendo novas pessoas aumentando a rede de networking isso é muito importante então resumidamente ir ao ROC hoje eu trabalho num parceiro num implementador I2one aqui em Minas mas a gente também atende o Brasil inteiro temos bases em vários estados e é isso daí prazer estar com vocês show de bola valeu Giovanni Mantelli diretamente da Terrinha fala aí meu jovem daí doutor como é que tá primeiramente parabéns pra toda a equipe por esse ano de desenvolvimento de divulgação de conteúdo isso aí tá ajudando bastante todo mundo meu nome é Giovanni e eu sou de Chapecó e moro há 10 anos em Floripa tô mexendo já com Vemur há uns 5, 6 anos e atualmente eu tenho uma empresa com o seu proprietário a gente é parceiro Vemur parceiro Vim e a gente tá trabalhando bastante com implementação de projetos e aos poucos e aos poucos eu tô tentando me integrar mais aí na comunidade pra tentar ajudar aí na divulgação quando dá a gente pode participar complementar com alguma coisa nos grupos de WhatsApp Telegram e estamos aí parabéns pra todo mundo que continua assim dessa forma muito bom valeu e por último mas não menos importante temos essa lenda viva aí João Pedro Carlotto mais conhecido como Veguri uma lenda viva olha vou até dormir feliz aí sim aí aí pessoal tudo bem meu nome é João Pedro Carlotto sou conhecido aqui pelo pessoal como Veguri que vem aí guiada pelo pouco tempo de carreira e pouco tempo de vida tenho três anos de carreira inteira de TI todas elas trabalhadas com foco em VMware trabalhei sempre em parceiras e eu sempre eu me sinto até feliz de ver o quanto cresceu esse negócio da comunidade aprendi muita coisa de VMware através do blog do Valdeci do blog do Ricardo e foi muito bacana eles me introduzirem também a esse mundo que é a community né por causa deles eu eu vim a ter esse envolvimento maior junto com os guris pessoal da VMUV do Rio Grande do Sul apesar de eu não ser líder eu me auto-intitulo como pé no saco porque eu incomodo os caras direto eu estou procurando agora também devolver aquilo que pessoas que nem o Valdeci ou o Ricardo entregaram que foram essa experiência esse conhecimento na área de VMware continuo hoje trabalhando como parceiro na empresa Hardlink aqui no Rio Grande do Sul principalmente vendas de servidores mas também implementando e auxiliando com soluções VM já fez o comercial hein depois eu passo essa conta a gente faz a gente tem que fazer o comercial né segue em anexo boleto segue em anexo boleto muito bem muito bom mas é isso aí agora pessoal obrigado por vocês estarem participando aqui com a gente a gente quer abrir aí pro pessoal que tá que tá assistindo que sempre ouve a gente aí eu sei que estão vendo vários familiares a gente tá abrindo o microfone pra vocês a gente quer ouvir de vocês se vocês tem alguma pergunta pra gente uma pergunta pessoal a gente pergunta pro pessoal que tá aí pro Giovanni pro Jorrão pro Diego pra Beth pro Felipe pro Veguri pro Ricardo a gente quer saber como vocês chegaram no Vibrão Bear como vocês começaram como que vocês conheceram a gente o que vocês já viram aqui que ajudou vocês ou se nada ajudou e principalmente o que vocês querem ver aí pro futuro que a gente faz isso aqui pra vocês só que a gente precisa ter o feedback de vocês sem isso a gente não consegue não consegue ir pra frente então eu queria que vocês falassem Luiz Otávio Fabiano Fernando Fernando Pimento Matheus tá aberto aí pessoal é só falar o Robson então fala aí pessoal o que que vocês a gente quer ouvir de vocês o Wilson levantou a mão aí vamos começar por ele o Fernando tá sem microfone ah o Fernando Pimenta veio pela Beth é isso aí beleza Fernando obrigado o que mais aí pessoal vocês tão tudo com o microfone aberto só tirar do mute tão me escutando aí o Wilson Moreno opa Wilson beleza primeiro eu gostaria muito de agradecer a vocês todos aí pelo 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 Vibram Bag pelo convite que eu recebi aí algum tempo atrás pela comunidade do WhatsApp ajuda bastante às vezes eu me privo um pouco de falar na comunidade no WhatsApp mas eu recebo muita informação poxa as dúvidas que o pessoal posta é muito bacana muito legal as respostas principalmente bem objetivo mesmo e show de bola é uma coisa que eu gostaria de de discutir não discutir mas de conversar com todos aí inclusive é um espaço aberto para todo mundo da comunidade de VMware eu tenho um pouquinho de experiência já na área de treinamento de TI faz praticamente 35 anos que eu trabalho com TI apesar dessa voz de novinha faz um pouquinho de tempo que eu trabalho com TI sempre trabalhei muito com foco em rede nunca quis ser instrutor mas a vida inteira eu dei curso de TI é impressionante isso quanto mais eu fugia da parte de instrução mas eu me direcionava para a instrução bacana e uma iniciativa bacana que eu comecei a pesquisar estou trabalhando bastante com isso inclusive estou estabelecendo contatos com o pessoal da VMware lá nos Estados Unidos para isso é sobre a parte de academia VMware é um assunto bem pouco explorado aqui no Brasil ainda eu já corri atrás de informação a maioria das academias estão lá nos Estados Unidos a gente até falou um pouquinho sobre isso no WhatsApp um tempo atrás surgiram algumas dúvidas e tal e eu comecei a correr atrás para para elucidar um pouco mais esse assunto e eu acho que seria um assunto bacana da gente trazer aí para discutir no grupo trazer discussão aí no Vibrambeg eu tenho uma experiência bastante interessante com a academia da Cisco inclusive sou formado sou instrutor de academia Cisco sou instrutor de instrutores de academia Cisco então tem bastante material para a gente compartilhar para a gente dividir com todo mundo se vocês quiserem um dia a gente bater um papo aí sobre sobre education vamos dizer assim seria bem legal bem interessante gostaria de falar então sobre essa parte de education pode? opa podemos sim beleza então é o John que está falando só que de BH legal John e é o seguinte cara pelo fato da gente trabalhar em parceiros no seu caso sempre foi isso parece VMware também a empresa na qual você trabalha ou já trabalhou foi parceiro VMware alguma vez? rapaz eu vou te dizer como é que eu cheguei até VMware eu não trabalho em nenhum parceiro VMware eu estou estudando VMware por conta própria tá então eu vou beleza então eu vou te comentar uma coisa nós que trabalhamos como integradores que somos parceiros seja HP Dell e VM essas empresas vou te falar da Dell EMC na qual eu sou parceiro hoje e da VMware e da Z tá vamos focar agora em VMware quando nós somos parceiros nós temos uma universidade fechada para que nós possamos acessar isso então não é aberto para o público infelizmente não é aberto para o público né então nós temos como nós somos parceiros cara os treinamentos e eu posso falar isso né com experiência própria tá eu já fiz treinamento ICM da VM ICM DCV o Data Center Equalization duas vezes eu fiz na versão 5.0 e na versão 6.0 tá cara no portal da VMware existe então os treinamentos nos quais os parceiros podem fazer né que são os treinamentos voltados somente para vendas e treinamentos focados somente para pré-vendas né e assim cara o treinamento é sensacional a parte teórica do treinamento eu te falo que é até melhor que o treinamento que você paga lá 8 mil reais para fazer sabe não é só isso cara muitas pessoas que trabalham como parceiros a maioria também não sabe explorar o próprio portal da VMware porque lá tem treinamento completo de VMware 6.5 lá já tem um treinamento completo da versão do VMware 6.7 lá tem treinamento completo de Vissan sabe então assim para quem é parceiro isso é tudo de graça certo só que existe uma plataforma na qual se eu não me engano é pagamento anual né um valor que você paga e você tem acesso assim cara a maioria desses treinamentos né infelizmente eu não vou saber te falar de cabeça que é agora mas como você está no grupo do WhatsApp eu posso eu já postei isso lá há um tempo atrás né existe sim um portal mas infelizmente você tem que pagar por isso uma VMware Learning Zone isso aí Valdeci e aí tem as versões tem o prêmio e o se eu não me engano tem duas versões tem a versão prêmio que tem vários treinamentos e tem uma mais básica tá então muito dos treinamentos que tem no VMware Learning Zone eu já faço porque eu sou parceiro né mas pra quem não é existe essa possibilidade aí de vocês estarem fazendo né essa essa questão né infelizmente nós que somos parceiros nós coletamos mais benefícios porque nós temos a Universidade da VIN hoje a gente também pode fazer alguns treinamentos da VIN né tem a parte da Dell MC também inclusive o Felipe Roque é muito mais experiente do que eu nessa parte de Dell MC pode até falar melhor existe muito treinamento sensacional nesses portais da Dell MC inclusive alguns em português ou com legenda em português né e uma coisa que eu vejo que é pouquíssimo 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 explorado tá é isso aí todo mundo acho que há de concordar comigo que é o hall da VM que é o laboratórios online da VM certo eu John particularmente não uso eu tenho pavor de latência odeio latência alta tá então por isso que é por isso que eu montei um computador hoje eu tenho um servidor em casa com 128 dicas de memória RAM SSD o caralho é 4 tá porque o que que eu John costumo fazer eu vou no no hall né baixo os PDFs leio e simulo algumas coisas em casa bacana bacana inclusive é tem não vou falar muita coisa não mas tem algumas coisas em português e eu vou te falar que tem uns manuais lá sensacionais que é manual de 350 páginas de puro laboratório então pra quem gosta de fazer laboratório pra quem gosta de estudar é assim é um conteúdo de mão cheia 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 uma das coisas que eu gostaria muito de fazer se alguém não sabe hoje eu tenho um canal no youtube que já tem quase um ano que eu não posto vídeo lá né mas assim os vídeos que eu postei lá tem ajudado muita galera que tá iniciando nessa área é assim é tentar cara simular esses laboratórios se você não conseguir simular esses laboratórios na sua casa você tem a possibilidade de utilizar o hall né eu o John não gosto eu prefiro fazer em casa e aí eu trabalho internamente aqui pra eu tentar simular ao máximo as carnes de trabalho que tem no hall tá mas é isso né assim resumidamente essa parte de education eu sou fascinado com a parte de education gosto muito da parte de education eu trabalhei muito tempo como parceiro do HP e eu posso falar que a parte de education do HP é simplesmente sensacional a parte de universidade do HP pra mim uma das melhores eu eu hoje trabalho com o parceiro Del prefiro hoje a plataforma de education do HP go de bola John legal John valeu obrigado pelo toque valeu Wilson o que eu quis falar e mais essa parte de education de academia é mais porque hoje não existe a gente não tem nada muito parecido com o que a Cisco tem a parte dos treinamentos dela lá de na CCNA a formação de CCNA que é bastante rebregente é bem aberto mas aí também Wilson tem várias questões que acabam que eu vejo que acabam impedindo de não acontecer mas é uma ideia legal não sei com o que você está falando o que você está vendo mas eu acho que a ideia é bem bacana mesmo o que me interessou nessa história de do queixo porque assim como eu não trabalho em parceiro eu não trabalho hoje com VMware e me interessa muito essa tecnologia é uma tecnologia bastante interessante desde quando eu comecei desde quando surgiu a parte virtualização no mundo eu tento sempre me enfocar mas sempre acabo direcionando para a área de network ou de alguma outra alguma outra coisa específica nunca pude me aprofundar com VMware eu falei bom deixa eu começar a estudar alguma coisa a respeito e procurar uma forma de me interar do assunto e aí nessa de procurar uma forma de me interar no assunto como eu já conheço bastante a plataforma do Cisco Network Academy que eu faço parte desse programa eu vou tentar ver se tem alguma coisa de VMware e assim eu fiquei bem bem interessado mesmo no programa da academia VMware e vamos ver se a gente consegue botar isso aí para rodar aqui é interessante para quem não é parceiro quem não trabalha em parceiro tem esse acesso como o John falou que aliás a ideia que o John deu é realmente muito interessante para estudo para pesquisa o Hall realmente é bacana para caramba eu já fiz alguns laboratórios lá no Hall como o John falou eu também não gosto de latência a única coisa que atrapalha no Hall é a latência gente como eu falei só para colocar em discussão para pegar ideias com o John muito obrigado pelas ideias pelas dicas e vamos que vamos valeu pessoal está todo mundo com o microfone aberto alguém mais quer falar alguma coisa se tiver sem microfone e quiser escrever a gente responde enquanto o pessoal pensa vai perdendo a timidez quem não falar não vai entrar num sorteio da licença já lanço logo agora aí Sandro Caiado Sandro Caiado se apresente aí Sandro cadê? não quer não quer tá bom eu vou eu vou compartilhar aqui o meu eu coloquei uma listinha aqui do nome das pessoas aqui que zona ó essas são as pessoas que eu vi que estão online aí ó acho que no Facebook se tiver mais alguém no Facebook aí bota o nome para a gente Leonardo Lima ó vocês tem algum grupo sobre VEMO ou no Whatsapp ou no Telegram temos sim Leonardo vou colocar aqui no no o link no no post aqui a gente já já compartilha ó eu levantei aqui cadê meu Excel aqui ó então lá é o Wilson Luiz Otávio Fabiano Fernando Lobos Fernando Pimenta Matheus W Matheus F Robson e o 9 agora é o Leonardo Lima o Sandro e o Matheus Wolf estão sem microfones se apresentem aí pelo chat mesmo pessoal não tem problema lembrando que tem mais alguém que eu não falei o nome essas pessoas que estão aí não são Vexperts né correto né acredito que não acredito porque quem é Vexperts já tem né então é pra não colocar o nome e dar pra quem não tem né inclusive se alguém aí que tiver online que está participando desse sorteio e por acaso ganhar e já tiver por favor aí anuncie que já tem que aí a gente passa pra outra pessoa né é exatamente ó tá aqui no no reino.org ó de 1 a 9 são 3 licenças né 3 e 100 odeio aqui número 1 é o Wilson ele já tem pronto vai de novo o Wilson 7 quem que é o 7 Mateus F cadê Mateus friso isso faturou faturou mais um aí olha só você manda manda um e-mail lá pra gente que a gente já te manda próximo 9 é o Léo Lima ganhou também Léo Lima é o cara que tá no Facebook tá no Facebook show de bola vai ser o mais novo integrante do grupo do Telegram tem que ver se ele curtiu tem que ver se ele curtiu a a página se não não ganha muito bom um de novo Wilson tá rabudo pra caramba três é o Fabiano ó Fabiano então ó os ganhadores aí da licença Fabiano Martins Mateus F e o Léo Lima lá do Facebook beleza pessoal parabéns aí pra quem ganhou é é é só mandar um e-mail pro homelabber arroba não que homelabber eita é é vibralbag pronto brasil arroba gmail ponto com vou deixar aqui ou comentar lá no post pode comentar no post pode comentar no vídeo do YouTube chama a gente no Twitter se não tiver conta cria uma conta cria vergonha na cara e cria uma conta lá no Twitter. Enfim, procura aí o que acha. Opa, John, tu tens aí o link do grupo do WhatsApp aí, certificações? Consegui passar ali no chat. WhatsApp é complicado, é pouca pessoa que cabe lá. Tá sempre cheio. Acho que tá cheio. Esse é o e-mail, pessoal. O e-mail tá com o Vibram Breg, tem um R a mais aí. Opa! É o sono, gente, peraí. Vibram Breg, isso. É sem o R. Aqui, o grupo do VMA já tá com o limite máximo de pessoas. Do WhatsApp. Agora tem dois grupos no Telegram, que é o grupo virtualização Breg. Já mandei ali. Tem o virtualização BR, tem o outro lá, que é certificação VMA também. Assim, e-mail fraco, né? Esse link que foi mandado aí é melhor. Tá aí, pessoal. Esse é o e-mail do Vibram Bag. É só mandar que a gente já manda o código da licença logo na sequência. Agora, gente, eu vou nessa. Muito obrigado aí pra vocês que participaram. Obrigado eu mesmo, todo mundo aí que tá online. Eu vou dormir às três da manhã e amanhã eu começo às oito aqui. Eu vou dormir só um pouquinho. Falou, Valdeciro. Eu vou compartilhar minha tela aqui só pra fazer a parte final aqui e a gente encerra. Beleza. Valeu. Falou. Falou, cara. Até mais. Falou, Valdeciro. Até mais. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Sim. Beleza. No fim das contas a gente acabou falando muito, é muita gente e se apresenta. A gente conseguiu debater pouco aí, mas as portas estão sempre abertas, né? E em algum próximo tema aí a gente convida de novo, vem aí, conversa, a gente consegue debater um pouco mais e de fato cada um tem um pouco mais de espaço pra poder falar, né? Mas de qualquer forma a gente conseguiu passar a ideia geral aqui. E aí, por fim, só agradecendo todo mundo que está online aí. Parabéns pra quem ganhou essas licenças do VMware Workstation ou Fusion, né? Você pode escolher se você vai instalar no Windows ou no Mac e você pode utilizar da versão 14 ou inferior, né? A 15 ainda não é suportado por essa versão. No 14 já consegue fazer coisa legal pra caramba. Então aí, na tela, vocês estão vendo aí o pessoal do Vibro Bag Brasil, né? Wesley, eu, Tárcio e Valdecir, né? Essa foto foi em Las Vegas, no VMworld em agosto agora. E pra você encontrar nós aí é no barra Vibro Bag Brasil, né? Tanto no Twitter, YouTube e Facebook. Agradeço aí o pessoal do Facebook também que está online, né? Muito obrigado aos nossos convidados especiais também aí, né? São todas pessoas aí que ajudam a comunidade de uma forma ou outra, né? Sendo aí canal no YouTube, já é Vexpert, já criou blog aí, tem o pessoal que criou blog recentemente também. Estão sempre apoiando nós aí no Vibro Bag Brasil, né? Seja fazendo um show sozinho ou aparecendo aí junto com nós. Então é isso, pessoal. Agradeço muito todo mundo que está aí. Muito obrigado pessoal que ganhou as licenças. Não esqueçam de mandar e-mail lá. E é isso. Segunda-feira que vem tem mais. Forte abraço e obrigadão aí. Valeu, pessoal. Falou. Obrigada. Boa noite pra todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. 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 Boa noite.